Bom dia! Como vai você? Isabel Queiroz Rosa falando aqui pra vocês. Hoje eu vou falar sobre a questão da linguagem do corpo com relação a bactérias. Bactérias em geral, tá? Não só as do estômago, não só as que estão localizadas no corpo internamente, mas também nos dentes. Cristina Cairo tem algumas páginas na internet que ela não gerencia, porém ela tem a equipe dela que tá sempre atualizando informações, renovando informações da linguagem do corpo, que a gente também pode chamar metafísica da saúde, mas ela deu este nome original. E ela sempre fala assim, levanta a tua cabeça, não desista, não importa o que aconteceu. Nada, nem ninguém pode te derrubar. Eu amo essas frases da Cris. Ela fala gratidão a todas as coisas do céu e da terra, com aquela voz inigualável e deliciosa de escutar. Ela tem as páginas, eu tô consultando a Cristina Cairo Portugal, que tem umas atualizações bem interessantes, em que eles colocam trechos dos livros preciosos dela. E eu vou agora compartilhar com vocês um que tá no volume 3, é A Cura Pelo Amor, volume 3. E lá no arroba cairo.cristina, no Instagram, que é o Cristina Cairo Oficial, ela compartilhou a seguinte passagem. A psicologia da correlação, que é a linguagem do corpo, mostra que as bactérias que prejudicam o corpo, não é porque tem as bactérias boas, então aquelas que prejudicam o corpo, tem como finalidade revelar que a pessoa guarda no coração fortes sensações de estar sendo invadida. Isso na sua mente, isso lá no profundo do seu inconsciente. Ela sente uma invasão na individualidade dela. Ela sente uma invasão, uma interferência nas escolhas pessoais. É um sentimento que é constante e que gera, nesse sentimento, substâncias tóxicas no organismo. Isso acontece através da glândula hipotálamo, que está lá no centro do cérebro. Essas toxinas, elas atuam como um repelente, entre aspas, causando o desequilíbrio dos micro-organismos do sangue. E, consequentemente, as bactérias que viviam bem tranquilas no corpo, digamos assim, aquelas bactérias que estavam tranquilas, ou até na boca, as bactérias da boca, elas procuram se alimentar e se fortalecer para lutar contra esse desequilíbrio. É quando elas invadem os dentes, as bactérias invadem os dentes quando elas saem do seu estado de tranquilidade, por conta dessas toxinas que a gente começa a liberar nessa sensação de estar invadido na individualidade, que as pessoas querem interferir nas nossas escolhas e a gente acaba fazendo, tomando decisões, não por livre e espontânea vontade, mas pela pressão e pela vontade imposta do outro. É isso que a Cris quer dizer. E ela finaliza dizendo uma coisa muito importante. A pessoa que tem o poder sobre si mesma, que ela consegue expressar o que sente, e consegue, dessa forma, com os seus próprios argumentos e articulações verbais, ela consegue proteger a própria privacidade, a própria individualidade, mesmo que seja através de uma certa rebeldia dela. E ela dificilmente terá a Karen, justamente porque ela tem esse poder de se proteger, de conquistar o seu lugar no mundo, a sua privacidade e a sua individualidade, ela mantém intacta. Então, essa pessoa, sim, que tem essa força psicológica forte, nesse suporte psicológico individual, ela não terá a Karen porque ela nunca vai produzir a toxina da mágoa. Ela não precisa ter mágoa, porque ela consegue manter-se individual, ela consegue manter-se em sua privacidade. E é por isso que é tão importante fazer acompanhamento psicológico, porque o acompanhamento psicológico faz a gente tomar o equilíbrio mental e espiritual, porque a gente começa a entender, a gente começa a ter consciência do que queremos e do que não queremos. Essa consciência do que quero e do que não quero, ela evita que a gente produza a toxina da mágoa, ou das sensações de medo, das sensações de se sentir anulado, ou de estar perdendo pessoas ou coisas. Quando você trata a mente, você começa a entender que nada é seu ou do outro, tudo é emprestado, tudo são momentos, e você começa a se sentir livre e a perdoar muito facilmente. É bacana, né, esse assunto sobre as bactérias, a correlação das bactérias, das doenças que elas desenvolvem em nós, até mesmo as cáries, com a questão da individualidade. Então cuide da sua individualidade, que automaticamente você estará cuidando dos seus dentes, para que não tenham cáries, e nem que as bactérias do seu corpo se tornem malignas, se tornem bactérias que façam papéis negativos em seu organismo. Você gostou dessa dica da linguagem do corpo? Da querida professora, escritora, Cristina Cairo, que eu admiro e amo de coração. Paz profunda, tchau, até o próximo vídeo. E se você gostou, deixe seu like e comente, compartilhe também. Tchau. E se você gostou, deixe seu like e comente. E se você gostou. E se você gostou, deixe seu like e comente. Obrigado.